Olá, recentemente nós tivemos dois incêndios em empresas aqui em Cuiabá que assustaram muito. A Realmate, lá no Porto, uma outra empresa na Avenida Fernando Correia, de grandes dimensões, com grandes perdas materiais, inclusive alguns bombeiros que ficaram feridos por conta do atendimento feito ali nesse combate ao incêndio. Mas o que é preciso para se evitar esse tipo de situação? Hoje o nosso convidado é o Frederico Mansur Gaíva, que é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e representante da Associação Mato Grossense de Engenheiros de Segurança do Trabalho aqui de Mato Grosso. Obrigada, Mansur, por você ter aceito o nosso convite de estar aqui. Primeiro, eu queria que você explicasse qual a diferença do trabalho dos bombeiros, não só no combate, mas na fiscalização, né, porque tem gente que, assim, depois que vai investigar, a empresa estava sem alvará do bombeiro já há muito tempo e tal, mas cabe aos bombeiros cuidar dessa questão, né, cai tudo em cima deles, mas qual é a responsabilidade deles como fiscalizadores? Em primeiro lugar, boa tarde. Eu que agradeço o convite, né, e representando aqui a Maeste, demais profissionais que militam na área de segurança do trabalho, inclusive o Corpo de Bombeiros, né, que é parceiro aí de longa data nessa questão de segurança. Na verdade, ele disse, a atribuição de fiscalização e de exigência de projetos, de combate e medidas preventivas é amparado por lei, né, e essa lei, ela é distribuída pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, assim como em todos os Corpo de Bombeiros do Brasil, né, todos os Estados têm suas legislações próprias, têm suas normas, suas instruções técnicas, né, mas na verdade a responsabilidade, né, de tanto de fiscalização, de empreender e de tomar as devidas medidas e cuidados, também é abrangente à engenharia de segurança do trabalho, aos profissionais de modo geral dessa área, como também dos empreendedores, né, eu digo assim, os proprietários das edificações que incorrem essas necessidades de aplicação das medidas preventivas. Então, a responsabilidade é de todos, né, da sociedade civil, da engenharia e o Corpo de Bombeiros. A gente vê um pouco isso, né, o foco maior no Corpo de Bombeiros, mas até chegar naquele momento, que foi o momento do combate ao incêndio, tem todo um histórico atrás de algo que não foi feito, né. Então, assim, esse tipo de empresa, empresas grandes, empresas que têm estoque, que podem gerar, né, situações como essas de incêndio, sei lá, curto-circuito, que tipo de medidas eles têm que tomar para prevenir esse tipo de situação? Sim. Essas medidas, elas não se atêm apenas àquilo que é a exigência do Corpo de Bombeiros, né, de normas, projetos, o documento em si que é o projeto aprovado de uma edificação, como também o seu alvará após uma vistoria do Bombeiros. Até aquele momento é um documento, mas também existem as medidas, além dessas, elencadas nas normas do Bombeiros, são exigências, porque cada tipo de edificação requer um tipo de medida preventiva a ser aplicada ali. Não são todas iguais, né, conforme o tamanho da edificação, conforme a altura de um prédio de 10, 20 andares, existe um diferencial, né, e também o tipo de equipamento a ser aplicado ali, certo? Agora existem aquelas que ficam nas entrelinhas, que são as demais medidas relacionadas à engenharia de modo geral. Engenharia elétrica tem a questão da segurança com a eletricidade, existem normas para a engenharia elétrica relacionadas à elétrica. E essas normas ali já tem a prevista, a segurança, tem as NRs, né, que são normas regulamentadoras da área de segurança também, que propõem essas medidas de segurança. A engenharia civil, por exemplo, a segurança na estrutura, o tipo de estrutura, é um prédio de 10, 20 andares, ele requer ali um projeto estrutural, mas, além do projeto estrutural, também tem aquelas medidas da sua estrutura a serem protegidas de um provável incêndio, né? E essas medidas também estão um pouco fora do alcance daquilo que o Corpo de Bombeiros Militar propõe, porque não é atribuição deles, mas sim da engenharia. Então, no que você desenrola um projeto de uma edificação como um todo, existe a parte da elétrica, a parte estrutural, existe a parte hidrossanitária, também tem que ter um cuidado, embora ela não seja diretamente relacionada à parte de combate a incêndio, mas existe também, né? Enfim, a arquitetura também, ela também requer ali uns cuidados, umas medidas que também existem normativas específicas para essa segurança da estrutura, do tipo de material que você pode utilizar naquela edificação. Relacionado a esses eventos que ocorreram aqui em Cuiabá, há uma preocupação crescente, né? E toda vez que um profissional, ele faz o projeto de combate a incêndio, aprova o projeto, consegue o alvará da edificação, mas também há aquelas medidas que estão por trás das cortinas, entre aspas, né? Que, às vezes, preocupam o profissional porque não houve uma preocupação do empreendedor, do proprietário do imóvel com relação, por exemplo, à instalação elétrica, que é uma coisa muito grave e séria. Não adianta você colocar e enfeitar toda a sua edificação com suas medidas de segurança previstas no projeto de incêndio, porém, ali por trás você tem um problema que ele está escondido, né? Então, para mim, e acredito que para a maioria dos engenheiros de segurança do trabalho, esse receio é maior, porque é um risco, um perigo, geralmente iminente. Ele é assim, quando acontece, aí vem as medidas e geralmente a edificação está fechada, como ocorreu nesse evento aí, o corpo de bombeiros, por mais que vá lá com equipamento e tudo para tentar abafar o incêndio, mas a edificação está fechada, não tem ninguém lá para dar o primeiro alarme, né? Enfim, então, vou falar quem é o culpado disso tudo, né? Não existe um culpado, existe uma caixa e dessa caixa saem elementos negativos e positivos. Então, é uma questão mesmo de cultura. É cultural. Sim, não adianta manter em dia os extintores, por exemplo, a gente falando leigamente, né? Deixar ali tudo bonitinho, identificado e tal, e essas medidas, até a preparação de equipe para essas emergências, se lá por trás a fiação está toda antiga, está estragada, está roída, sei lá, né? De quanto em quanto tempo, assim, por exemplo, precisa ser feito esse tipo de avaliação? Porque o que a gente vê muito também é o seguinte, tem muitos prédios antigos aqui em Cuiabá, né? E que, às vezes, o empresário, o empreendedor, ele aluga ou ele vai comprar e ele não olha tudo isso, né? Ele quer também economizar, então ele vai fazer a parte da maquiagem, digamos, né? Então, qual é a periodicidade, Vassur? Olha, Alice, a periodicidade depende da estrutura e depende do volume, né? De riscos que existem dentro da edificação. Então, se estabelece um ano, dois anos, né? Por exemplo, a questão de vistoria do corpo de bombeiros. Tem edificações de um ano, dois anos, até três anos, depende do tipo da atividade. Mas essa vistoria, fora as instalações de prevenção e combate a incêndio, a elétrica, né? Que eu sempre olho ela como o ponto nevrálgico, né? Eu colocaria, no máximo, um ano, entendeu? Então, o empresário, ele tem uma estrutura montada ali, ele tem que compreender que aquela estrutura dele, é o patrimônio dele, é o ganho dele, é a vida dele. E mais do que o patrimônio dele, é a vida dos ocupantes, né? Então, você tem um negócio muito alto, muito grande, você requer ali presença volumosa de pessoas, um público entre e sai, entre e sai muito grande, e imagina que num determinado momento desse venha a acontecer o que aconteceu, como em outros casos anteriores, né? Você ali ter pessoas e não ter ali a estrutura para você fazer com que aquelas pessoas saiam dali em tempo de se fazer o combate ao incêndio. Então, imagina a tragédia, né? A tragédia patrimonial, a gente vê como um segundo ponto. O primeiro é a vida. As vidas, né? As vidas, entendeu? Se tem pessoas trabalhando à noite ali, numa edificação que está em incêndio e não tem, as pessoas não são avisadas ou não sabem fazer uso dos equipamentos, que é uma coisa muito comum. Você fantasia, vamos dizer, a sua estrutura, você tem todas as medidas preventivas instaladas ali, porém não sabe fazer o uso. Não tem pessoas treinadas, capacitadas para demandar o uso na hora que precisa. Inclusive tem extintores com produtos que não podem ser usados em determinadas situações, né? Sei lá, tem com água, tem ainda, tem a orientação do extintor, mas ninguém vai parar para ler o extintor ali no momento da emergência, né? Geralmente, essas edificações, elas têm uma equipe treinada, certificada para esse fim. Isso se chama de brigadistas. Não existe empresas que fazem treinamento de brigadistas. É obrigatório isso para as empresas? É, nem todas as edificações. Depende do número, como eu disse para você, existe uma... Cada tipo de edificação, as medidas exigidas. A brigada de incêndio, ela não é exigida em todas, porém, eu recomendo que todas tenham brigadistas. Pelo menos, assim, determine que uma empresa que tenha 50 funcionários, por exemplo, seria interessante ter um brigadista, dois, treinar. Ou então, pegar as pessoas, as pessoas que trabalham naquele ambiente, fazer uma simulação periódica de seis meses, a cada seis meses, como se tivesse uma ocorrência de incêndio e pânico, para que elas também possam saber fazer o uso de um extintor, por exemplo. A sinalização de saída, né? A iluminação de emergência, que são itens básicos para pequenas edificações também. Mas o importante é que tenha ali o equipamento, isso é importante, que seja aprovado aquilo ali, e que também as pessoas sejam treinadas para fazer uso, senão não adianta. Esses treinamentos, onde conseguiram? Onde as empresas podem procurar? A Maestri faz? Ou são os bombeiros? Não, existem empresas certificadas, né, pelo Corpo de Bombeiros, que essas empresas que fazem treinamento de certificação de brigadistas, elas têm que ter uma passagem de documentação pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros emite para elas um documento autorizando essa prática. Ela tem que ter certificação dos profissionais que nela militam, né, pelo Corpo de Bombeiros, treinamentos também, equipamentos, né, para fazer a certificação dos brigadistas, que requer essa certificação. Porque no ato em que o bombeiro faz a vistoria para a emissão do Alvará, o Corpo de Bombeiros pede que o proprietário apresente no ato da retirada do Alvará essa certificação. Aí, uma outra questão também que me veio agora, é, quanto à responsabilidade do profissional, né, você falou aí que na área elétrica, por exemplo, o ideal é cada ano fazer uma, né, uma vistoria, olhar toda essa questão. Tem gente que contrata um eletricista, um técnico, né, qual a diferença? Queria que você explicasse essa diferença de você contratar um engenheiro, né, eletricista de segurança no trabalho, para fazer toda essa vistoria, ele tem que fazer projeto, ele tem que registrar isso no CREA, né, de ir contratar um eletricista que vai lá só dar uma olhadinha, ah, esse fiozinho aqui também desencapado, vou trocar e tal, e, né, é... Não tem, de repente, tanto assim... Na verdade, ele disse, é, eletricistas existem, engenheiros existem, né, a gente, assim, qualificar e dar a qualidade ao A ou B, não é a questão, a qualidade vem realmente do bom profissional, bem treinado, com curso, seja ele técnico, seja engenheiro, com bons cursos, né, e que tenha treinamento de nível equivalente, bom, sabe, para poder fazer um serviço de qualidade. A responsabilidade é de todos. Então, por exemplo, um eletricista. O eletricista, ele é bom profissional, mas ele não tem o aparato de curso, de treinamento, de preparo, de conhecimento, até da ciência, como tem um engenheiro. Não desmerecendo eletricista, não estou querendo dizer que o eletricista é menos do que um engenheiro, mas em termos de responsabilidade, até documental, é de um engenheiro. Então, a empresa que tem o eletricista, que sabe fazer aquilo, ou ele faz o feijão com arroz, ou faz uma coisa muito, muito bem preparada, mas que tem o acompanhamento de um engenheiro. Porque o engenheiro, ele tem uma visão mais ampla, tem o conhecimento da questão da segurança, né, e, infelizmente, o mercado em si, o nosso universo de atuação da engenharia tem essa barragem. Porque, ah, eu tenho um eletricista aqui que resolve tudo. Ele resolve tudo, não estou dizendo, novamente, que não seja capaz, mas ele não tem essa preocupação preventiva, não tem essa preocupação. E o conhecimento, né, que quem habilita o profissional com conhecimento, desculpe, mas é a graduação, né. Então, a graduação te dá um universo mais amplo e te abre caminhos para você também, cada vez mais, se aprimorar. Existem eletricistas de grande nível profissional, treinados, que também incorrem com essa responsabilidade e sabem fazer. E, mesmo assim, esses profissionais devem ser acompanhados de um engenheiro. Sim, é um conjunto, né. É um conjunto. Então, existe, é uma hierarquia de conhecimento. Não vou dizer de superioridade, mas de conhecimento. Essa é a nossa realidade. A questão do jeitinho, ele faz bem, faz assim, assado, não funciona. Pode sair mais caro do que... Não funciona, isso é mais caro. A gente tem que pensar no universo de proteção de vida sempre. Isso aí é uma prioridade para a gente, né. E o universo do patrimônio. Se você pensa em montar um negócio e fazer pelo fundo do quintal, pode esperar que uma hora uma pedra que está no seu sapato, ela vai doer lá na frente. Então, faça a coisa de acordo com o manda, a legislação normativa, né. Nós temos o nosso conselho do CREA, né, engenharia e agronomia, que tem lá a fiscalização dos profissionais habilitados, né, credenciados para militar com engenharia de segurança do trabalho, como as demais classes, engenheiro eletricista, engenheiro civil, agrônomo, enfim. Cabe ao CREA a fiscalização das atividades profissionais. Cabe ao bombeiros a fiscalização, né, e a aplicação da lei que rege a engenharia de segurança do trabalho, a parte de corpo de bombeiros, desculpe, de projetos, de vistoria, alvará. A gente, eu poderia dizer que é uma família em ebulição, né, que existe, ah, você que tem que fazer isso, você que tem que fazer assado, não, mas é uma família que tem ebulição, mas que depende de mandar outra, depende de mandar outra, né. É, é. E essa questão dessas ocorrências que tiveram em Cuiabá, a gente não, nem, enquanto não se apurar as causas, botar o pingo nos is, que tem os profissionais envolvidos para fazer esses levantamentos, mas a gente desperta, né, a sociedade como um todo fica preocupadíssima. Serve como um alerta, né. Sim, como tem um burburinho agora, nessas duas semanas aqui na cidade e em outras, em função disso, porque a gente vive num barril de pólvora. Você vai falar assim, centro de Cuiabá, por exemplo, que é um patrimônio histórico, que tem aquelas lojas, comércios, com instalações antigas, né. Nem projetos, muitas daquelas edificações têm mais, né, ou nunca tiveram. Então você imagina que está bonito aqui, mas por cima do telhado a coisa está ali um fervo. É, como houve aí o acidente há alguns anos atrás aí na boate Kiss lá no sul, né, e aí todo mundo saiu fazendo fiscalização em todas as boates do Brasil inteiro, né. Às vezes é a hora que o ladrão entra que você vai colocar, né, a proteção, infelizmente. Federico, mas, então, assim, alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de destacar ou ressaltar para a gente encerrar nessa situação? Olha, Aline, você alerta aí. Então, o que a gente gostaria de poder falar é uma infinidade de coisas que a gente convive com isso diariamente, né. E essa questão da segurança, de prevenção e combate a incêndio, como existe em outras áreas, né, de segurança, é uma coisa que não se deve brincar, né. A gente insiste que tenham cuidado. É assim, não fale, não ache que está tudo ali, é caro que eu não tenho dinheiro para fazer assim assado, né. Mas, é, procurem recursos, meios de minimizar essa questão do incêndio que ele vem, né. A gente não tem que dar sorte para o azar. Então, na hora que você fala, puxa, eu estou super bem, bota a cabeça no travesseiro, você recebe um telefonema que, olha o seu prédio aqui, infelizmente, e vai te doer muito mais. Então, não tem recurso, não tem condições de fazer, procurem profissionais, procurem o corpo de bombeiros, peça orientação e existem formas de você sempre estar fazendo a coisa, não posso fazer agora, mas preocupe em fazer a cada dia um pouquinho para que você tenha condições. Dá para planejar isso, inclusive, né. Existe, falar que não tem condições, que é caro, mas, se você entrar pelo barato, acaba saindo muito mais caro, né. E é sempre dizendo que a vida é o maior patrimônio que a gente tem. E, felizmente, essas ocorrências não comprometeram. Pois é, é verdade. Felizmente. E dizer até, dar um reforço de solidariedade a esses empresários, né, que tiveram esse prejuízo, né, que, graças a Deus, vidas não se foram. Sim. Que isso não sirva como lição, porque é doído você falar que isso sirva como lição. Não. Que propaguem isso até, e tenham um foco diferente, e passem isso para os seus amigos, empresários, né, que façam uma coisa mais sólida, mais, assim, que dê retorno, e que te dê segurança na hora de dormir. Sim. Aos profissionais da engenharia, né, a gente sempre depara com profissionais, não é fácil você botar arroz e feijão na mesa, né, mas mais preocupado com isso, e isso é uma coisa de imediato, e o principal, que é a abrangência da sua proposta de trabalho, que é a segurança, né, é uma coisa sólida, bem feita, fica em segundo plano. E que não entrem nessa questão de preocupar com valores, que eu vou fazer mais barato, assim, assado, vejam a responsabilidade para não cair na cabeça. Eu, assim, as considerações são muitas, mas a principal é exatamente o lado profissional. Converse com o profissional habilitado da área, né, porque o engenheiro de segurança do trabalho é o que tem a habilitação para isso. Eu vou falar em engenharia de segurança do trabalho, mas quero ser extensivo ao pessoal da arquitetura, ao CAL, porque a engenharia de segurança do trabalho, ela não se atém apenas engenheiros, que é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, mas ao CAL também tem arquitetos também de boa pasta de trabalho na área de segurança, né, e também são profissionais também habilitados, porque também fizeram essa engenharia de segurança do trabalho. Sim. Que os profissionais de modo geral se atentem para a questão de documentações, antes de assinar uma RT, uma RRT, que é do CAL, por uma responsabilidade de manutenção, exijam um laudo antes de você fazer uma RT, porque uma vez que você assina essa RT, atribuindo a si a responsabilidade, se acontecer e você não acompanhou, se houve mesmo essa manutenção, aí a pedra vai cair na sua cabeça. então é um alerta assim que a gente... Então fica para os dois lados, né, o alerta aí. Exatamente. A joia. O Corpo de Bombeiros, ele é uma instituição estadual, sabe, que tem a sua demanda muito positiva com relação a essa questão de segurança do trabalho, né, ela é equipada com uma estrutura, eu diria que talvez ainda necessite de mais estrutura física para empreender esse combate, né, incêndio, e que o Bombeiros é uma entidade séria, são, existem profissionais sérios ali e que tem essa demanda de parceria com a Engenharia de Segurança do Trabalho. É uma joia. E quando tem uma ocorrência, infelizmente, a estrutura... Eles têm que atuar, né? Tem que atuar conforme as possibilidades que tem, né? Tá ótimo. Muito obrigada, então, novamente. Espero que tenha servido aí de alerta, né? Eu que agradeço o convite, né, em nome de todos os profissionais da área de segurança do trabalho. Tá jóia, obrigada. Obrigado a vocês. Nós conversamos, então, com o Frederico Mansur, que é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança no trabalho, e aqui ele está representando a diretor da Associação Mato Grosso e dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Mato Grosso, a MAEST. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima. Até a próxima.